A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Olá, hoje dia 14 de abril Estamos aqui para a nossa leitura do nosso devocional Mesa dos Pães Hoje o texto com o título Dois Caminhos No sermão da montanha, Jesus apontou dois caminhos para a eternidade O caminho largo, que leva à perdição e o caminho estreito, que conduz à vida eterna A julgar pelo nosso crescente de pessoas sofredoras hoje É óbvio que a maioria das pessoas está no caminho largo que leva à perdição Não somente à perdição eterna, mas também à perdição mental e emocional Se levarmos uma vida espiritualmente vazia de Deus colheremos os resultados das decisões feitas pelo ego e não feitas por Deus Quando a pessoa chega à idade de responder por seus atos Tomando consciência do certo e errado Torna-se consciente de seu vazio espiritual Por falta de Deus Nesse momento Ela poderá procurar a ajuda divina e optar pelo caminho estreito Essa altura da vida Se for confrontada com o fato de que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer na cruz por seus pecados Ela pode recebê-lo como Senhor e Salvador A maior expressão de amor que o mundo já conheceu é simbolizada pela cruz de Jesus Cristo Na cruz, o próprio Filho de Deus morreu pelos pecados do mundo inteiro Jesus, que era Deus em carne humana Permaneceu sem pecado durante seus anos de vida Tomou sobre si mesmo os pecados do mundo inteiro e morreu Para que os homens, por meio dele, pudessem ser salvos Por isso, ele pode dizer Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida Ninguém vem ao Pai se não por mim Conforme João capítulo 14, versículo 6 A cruz de Cristo tornou-se a ponte sobre a qual os homens Que estão caminhando pela estrada larga que leva à destruição Podem passar para entrar no caminho apertado Que leva à vida Para preenchermos o vazio de Deus em nossas vidas Precisamos nascer espiritualmente E compreender que nossa rebelião e o nosso pecado Nos separam de Deus Impedindo-nos de conhecer a paz e a felicidade Até que nossos pecados sejam perdoados Também devemos aceitar que Jesus Cristo morreu na cruz Para que pudéssemos ser perdoados por Deus Devemos crer que Jesus ressuscitou Para que pudéssemos ser guiados por Ele Para que tenhamos a nova vida Ninguém se abstém de uma vida mundana Sem a graça de Deus Para que possamos triunfar sobre nossas fraquezas Devemos receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador Convidando-o a entrar em nossa vida Deus abençoe você E até amanhã, se assim o Senhor permitir Deus fala com você